É super importante a gente colocar em pauta essa questão, que nós estamos vindo desde o dia 2 de abril, que é o dia da conscientização do autista. Na verdade, a gente passa-se o mês todo tentando mostrar para a população sobre a questão do autismo. Então, nós colocamos, a FAG fez uma programação que foi o dia 2, que foi um piquenique, e é onde nós conseguimos levar alguns pais, alguns conhecidos, alguns parentes, para aquele local ali, para eles poderem estar entendendo um pouquinho mais do que é uma criança autista, qual é o comportamento da criança. Então, foi muito bacana ali naquele momento, conseguimos passar algumas informações. Tivemos também a panfletagem, que foi o convite ao qual nós fizemos em todo o nosso município, saímos no comércio, saímos nas escolas, porque hoje o nosso público, o nosso foco dessa conscientização é exatamente escola e comércio, além dos familiares, lógico. Porque é onde a gente tem um problema muito alto, muito elevado, por falta de conhecimento, às vezes, por falta de saber lidar com a criança, com cada situação. E nós estamos, nessa noite, aqui finalizando com a doutora Regiane, ela é neuropsicóloga e vai estar tirando algumas dúvidas de todos que aqui estão. Aqui nós temos professores, temos pais, né? Então, é onde nós estamos tentando trazer mais informações, quebrar algumas barreiras também, né? E nós esperamos, assim, que não fique só nesse dia de hoje, ou só nessa semana, só nesse mês, mas que a gente possa quebrar essas barreiras, essas dificuldades, né? Qual nós enfrentamos no dia a dia com essas crianças. E vale a gente lembrar que a população que tiver alguma dúvida, né? Pode estar procurando você lá na FAG, toda essa situação, você sempre explica para a população. Com certeza, pode estar nos procurando também, que a FAG, ela está de portas abertas, né? Assim como nós já havíamos dito em outras vezes, temos também vários profissionais que estão nos ajudando, que estão nos dando suporte, assim como a doutora Regiane. Nós temos outros profissionais também em Rondonópolis, temos alguns profissionais em Cuiabá. E temos os nossos profissionais que atendem aqui também, no município, né? Então, nós temos uma equipe hoje maravilhosa, de um suporte muito bom. E nós queremos mesmo que a população, que a sociedade, os professores, que eles venham mesmo buscar a suga daquele que tem informação para lidar. Muito bem. Muito bem. Tchau, tchau.